A revitalização transformou a passarela do Havaizinho em um local mais moderno e atrativo. A obra tem o objetivo de facilitar o acesso para quem frequenta essa praia. Por isso, além da revitalização da passarela, também foi construída uma ponte para que as pessoas que transitam por aqui possam fazer isso de forma mais segura e confortável. Também foram instalados um chuveiro, balanços e sinalização. Diversas áreas daqui da praia estão sendo revitalizadas e agora aqui nós revitalizamos essa passarela que ela é muito importante. Ela é a passarela que os surfistas passam, grande parte dos surfistas que aqui é a área onde a prática do surf é mais constante aqui na cidade de Aracaju. E nós revitalizamos, fizemos um piso de cimento, colocamos madeira, enfim, para dar mais conforto. A obra foi executada com recursos próprios da Prefeitura de Aracaju, voltados para manutenção de áreas de lazer e turismo. Entregar obras pequenas ou grandes não é o essencial. O essencial é entregar obras que melhoram a vida das pessoas. Essa aqui vai melhorar muito a vida dos turistas e das pessoas que frequentam o avaizinho. O local ganhou um novo visual após a reforma. Os surfistas eram os que mais aguardavam pela inauguração. Essa obra a gente já espera por um tempo, né? Então, ela sendo feita vai facilitar muito a vida de quem frequenta essa praia quanto a vida de quem trabalha aqui também. Então, vai facilitar para o pessoal das lojas, o pessoal dos hotéis e os próprios ambulantes que andam aqui na praia também. Toda a obra foi dividida por etapas. É a etapa da retirada, do reaproveitamento do material, a parte de estrutura da passarela, como também a parte de enchimento, colocação da parte de eucalipto, para posteriormente vir a parte de pintura e etc. E aí Obrigado.